E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui no Just Cause 3, mano eu tô aqui simplesmente sem palavras mano, beleza? Tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês, consegui o jogo um pouquinho com antecedência, quero agradecer aí o pessoal da desenvolvedora e tudo mais. E pessoal, vamos aqui então, hoje eu vou mostrar um pouquinho do mundo aberto, e olha só pessoal, fica vendo o som da paisagem e tal. Véi, esse jogo aqui é épico demais, mano olha só os gráficos lá no fundo, cê é louco mano, olha o mapa rapaziada. Eu não mostrei pra vocês o mapa, deixa eu tentar dar um, tirar do zoom aqui, olha só o tamanho do mapa viado, cê é louco hein? E pessoal, hoje eu quero pegar algum avião, a coisa que eu mais gostava de fazer no Just Cause, era pegar avião maluco, e dar uns rasantes aí, beleza? É, um jato e tal. Bom pessoal, eu vi que aqui parece ser uma pista, ó, aqui parece ser uma pista, então eu vou tá tentando chegar até lá, beleza? Bom, eu tenho esse meu gancho né, que é a melhor coisa do mundo ó, que tu pode, você coloca o gancho, usa o paraquedas, e você consegue se locomover ó. Aí sim ó, muito louco pessoal, aqui no PC o gráfico tá muito doido, o Just Cause 2 já era bonito. Ó, eu vou ir assim mesmo pessoal, que eu acho que é uma das formas mais rápidas de eu tá indo, fechou? Olha lá em cima um negócio doido, mano, tá bolado mesmo, o que que é isso? Ah, ok, eu vou roubar de você doido, ambulância, ok, olhar pra trás e tal, então pessoal, deixa eu ver, ah tá lá no fundo, não tem mapa, pensei que tinha algum mapa, alguma coisa do tipo, bom. Ah pessoal, quer saber? Eu não vou, eu não vou ir, eu não vou ir de carro não pessoal, eu vou, vou ir, mas é pulando aqui ó mano, ó, só usando os ganchos. Fechou? Uou, mano, tô me sentindo no Tarzan aqui viado, ó. Viva a revolução, maluco. Hoje pessoal, vai ser um vídeo bem aleatório mesmo pra vocês, ó. É, aqui tem vários biomas, tem a neve lá em cima, vocês podem ver. Vamos chegar até lá moleca, vamos chegar até lá. Se eu não tô enganado, eu já trouxe o vídeo pra vocês do início do Just Cause, ou esse daqui quem sabe tá sendo o primeiro vídeo do jogo. É que eu não posso mostrar a história ainda pessoal, o jogo vai ser lançado dia primeiro, beleza? Então eu posso mostrar algumas partes e tal pra vocês. Bom, isso que eu queria sempre trazer ó, se eu fosse assistir um vídeo por exemplo, o que eu queria ver era o mundo aberto né, coisa do tipo. E pra gente conseguir chegar vassalando lá e roubando tudo, a gente tem que chegar voando pessoal. Isso aí mesmo que eu vou pegar, né, aqui. E vai ser esse vermelhinho aqui, chumps. Cheguei aqui na suavidade. Área restrita. Mas não para o rico. Filhão, filhão, filhão. Boa. Velho, que épico, maluco, olha isso. Nossa, mãe do céu, molecada. Como que eu faço pra tirar aquele negócio ali do lado? Pilotagem perigosa. Nossa, pessoal. Sensacional. Olha só o jogo. Olha isso. Nossa, em primeira mão pra vocês, bem-vindos ao Just Calls 3. Entrando na província, costa... É, eu acho que é sul, né, digamos assim. Eu não sei se eu posso chegar naquela ilha ali não, pessoal. Vou permanecer nessa ilha aqui. Porque tem algumas ilhas ainda que eu não posso mostrar e tal. Entrando na província. Eita, filhão. Passou fino, molecada. Passou fino. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu apertar A... Olha o que que eu faço. Eu deixo o avião, tá ligado, sozinho. Andando sozinho. E eu ando em cima dele. Olha isso. Entrando na província de Feno. Beleza, pessoal, ó. Não tem ninguém pilotando o avião. Eu deixei ele sozinho, molecada. Eu sou o bichão mesmo, doido. Que insano, que insano. Tem até o velocímetro, olha só. 270 quilômetros. Nossa, bichão. O jogo tá épico, molecada. Tá épico demais. Tudo muito bonito. Bonito mesmo. Ó, essa... Essa... Província aqui... Eu me lembro que eu vi na... No trailer do jogo. Adeus. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Olha isso, pessoal. Nossa. Ok. É... Zona de combate. Eita, cuzão. Mexi com os bandidos, véi. Fudeu. Isto. Eita, porra. Eita, mano. Tô me atacando aqui, ó. Eita. Adeus, otários. Nossa, pessoal. Tá pegando fogo aqui no bagulho. Bom, é meio impossível. Bom, galera. É meio impossível eu conseguir... Destruir isso daqui sozinho, né? Bom, eu vou tentar, ó. Roubar esse... Esse avião aqui, pessoal. Esse helicóptero, aliás. Nossa senhora. Tensão. Tensão total. Nossa. O que que eu fui fazer, Chumps? Não, Lipão. Não, 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 não. Agora foi burrice, hein? Eita, explodiu o bagulho. Nossa, mano. Esse é o tal do mula. Consegui explodir meu helicóptero. Mas ok, não tem problema. Vamos ver se eu consigo achar alguma outra coisa aqui, pessoal. Eita, cuzão. Ok, campeão. Nossa, o maluco tá com uma Sentry Gun ali. Uma arma fixa. Uma arma fixa, né? E eu tô com uma AK-47 aqui, pelo visto. Não é AK-47, não. O P-30... U-39. O Just Cause, pra quem não sabe, tu tem que... Mano, é guerra total. Você tem que destruir. Tipo, o teu personagem fica, tipo, com prazer, assim. Quanto mais, destrói tudo. Me lembro que no 2, eu pegava e demolia tudo. E aí ficava o índice de caos. Aumentava muito. Ok. Apoio terrestre. Beleza. Nossa, velho. O bagulho aqui é sinistro demais, molecada. Eita, cuzão. Fudeu, pessoal. Ok. Vamos pra... Nossa, moleque. Aqui o bagulho é zica demais, ó. Beleza. Vamos roubar o carro deles, ó. Vamos chegar aqui. Pisa fundo, maluco. Olha os fênus aqui. Mundo aberto, pessoal. Hoje só tô fazendo uma zoeira no mundo aberto, pra conhecer tudo. Beleza. Nossa, eu passava horas jogando 2. É, 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 é tanta adrenalina aqui. Olha, olha, olha só os girassóis aqui. Ok, tá muito, muito top tudo. Bom. Eu tô mostrando um pouco da dirigibilidade. Ó, tem um monte de bicho morto no asfalto. A dirigibilidade, pessoal. To just call, se... Assim, não é realista, não, ó. Ih, tocozum. Aí sim, hein, champs. Olha esse carrinho aqui, que louco. Eita, mano. Você quer brigar comigo? Ah, filha da mãe. Eita, quase ali, pão. Nossa. Quebrei a ponte. Nossa, moleque. Quebrei a ponte. Nossa, o que que foi isso? Olha o que que eu fiz, moleque. Caralho. Nossa, pessoal. Na boinha, eu não sabia que com uma granada eu ia quebrar uma ponte. Olha como que ela ficou. Ok. Não deixe que escape. Ok. Veículo inimigo destruído. Nossa, molecada. Esse é o bichão, hein. Olha o jeito que eu fico pra matar os inimigos, ó. Igual o Homem-Aranha, meu filho. Aqui o Homem-Aranha já te causa, ó. Deixa eu chegar aqui. O alvo ainda está solta. Estabeleçam o contato visual. O alvo ainda está solta. Beleza. Show de bola. Bom, pessoal. Eu acho que era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês aqui. A gente dá pra ver que... Que é muito insano o jogo. Vocês não estão ligados com a insanidade que é... Isso daqui... Eu me sinto literalmente o Homem-Aranha, velho. Podendo... Assim, me lançar o tempo todo. Está muito, muito insano. Eu só vou subir no topo da colina ali? Ok, pessoal. Está muito bem feito o jogo. Na boa. Então, pessoal. Com essa vista, ó. Bem humilde. Que eu termino o episódio de hoje. Um vídeo, assim... Aleatório mesmo. Exploreando o mapa. Um pedacinho. Porque ele é gigante. Eu nunca vi um mapa tão gigantesco. Igual esse, moleque. Ó. É ilhas, né? O mapa se arrezo... Nossa! Velho, tem a neve. Quando a gente chegar na neve, o bagulho vai ficar zica. Até chegar aqui. Vale a pena, com certeza, vocês comprarem esse jogo. Então, pessoal. É isso daí mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de pilar o like. Pilar o likezinho. Que é nóis. Também favorita o vídeo. E se inscreva aqui embaixo no canal. Beleza? Aguarde, pessoal. Que tem bastante coisas legais vindos aqui do Just Calce. E é isso daí. Beleza, pessoal? Bastante episódios aqui todos os dias pra vocês. Desta belezinha. Rapaziada, um abração do Lipão. Até o próximo vídeo, hein? E fui!